RUNNING Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Insane trazendo pra vocês aí o segundo tutorial de construções no Minecraft Bom pessoal, dessa vez aí nós vamos fazer uma casa rústica, bruto rústico e sistemático Bom, pra começar aí peguem madeira, a Wackwood, que é essa madeirinha aqui Peguem, deixa eu ver, peguem a World Pranks, a mais clarinha que tiver aí Peguem painel de vidro O painel aqui vai dar preferência de vocês, eu vou pegar um, esse aqui mesmo Tá bom Pra começar, puxem aqui, um, dois, três, puxem três assim, se bem que quatro dá né Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui pessoal, um, dois, três, cinco ou quatro Vamos subir aqui o mesmo tanto Não precisa fazer dois assim né, só pra me testar qual fica melhor É Aqui pessoal, vocês Pulam Caraca, pulei três mesmo Pulam quatro aqui pessoal, olha De um espaço para o outro pulo em quatro Vamos ver Quatro será Aqui atrás vocês sobem a World Pranks Aqui também Aqui deixem dois pra cima e coloquem Pra ser a porta, já peguem a porta aí já A preferência de vocês aí, pode pegar a de ferro, tanto faz Colocar madeira aqui Colocar madeira aqui E as portas As portas As portas Bom, aqui pessoal Vocês Vamos ver Fazer um arco aqui Assim É, eu acho Eu creio que tá bom Aqui Peguem a madeira A World Pranks Aqui no meio Pra não ficar tão branco assim Tão leso Quebrem aqui E coloquem Deixa eu ver qual fica melhor Assim Não, não fica legal A cerca Fica legal aqui Eu acho Assim É, fica legal Fica parecendo que elas casam na de fazenda Bom, pra cá Dragon Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis pra cá Pra cá a mesma coisa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui Vocês sobem Quatro igual ali Com a World World Vamos ver Eu já fui Dois, três, quatro Um, dois Dois, três Quatro Aqui só Preencher Aqui Aqui você traz Assim Pra não ficar tão Tão Estranho Vamos dizer assim Estranho Aqui Aqui Mesma coisa Desse lado Vamos ver Como que tá ficando A primeira parte É Até que tá ficando Legalzinho Calma aí Calma aí Vamos ver aqui Não Aqui tá pra ser Dois Eu acho Também não Ah, depois a gente A gente vê Essa coisa de Janela Aqui Bom, pessoal Aqui Quebrem essa última Parte Aqui Aqui Podem quebrar Vamos pôr assim Fica mais um Estilo mais Mais sofisticado Mais legal Sofisticado Ai meu Deus Você já viu Fazer o que né Nosso vocabulário Bom A fachada Tá ficando assim Agora Vamos ver Aqui Peguem Deixa eu ver Aqui Não É A expressão De Stars Coloquem Aqui Será que É assim Meu Deus Deixa eu ver Aí Assim Assim Pessoal Tirei Essa aqui Pra ficar Meio que Um arco Bom Vamos testar Como isso Caraca Mano Sim É Pessoal Aqui Agora É só Contornar Com a madeira Me contornando Mais um Aí Com a cerca Traga Tragão Assim Tipo Que é Um pilar Aqui Também A fachada Tá Pronta Vou fazer O lado Aqui Vamos Ver quantos Que dá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Oito Aqui Tá Bom Aí Oito No oitavo Que vocês Sobem Com a Com a UD Normal Aí Quatro Podem Completar Aqui Já Também Deixa Deixa O último Ali Pra Colocar O De Normal Agora Desse Lado Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Sete A Oitava Assim Depois Vou Completar De Novo E Na Última Aqui A Última Deitada Aí Agora Nessa Parte Aqui Agora Aqui Atrás Só Vim Trazendo Até Aqui E Preenchendo Deixando Deixando Aqui Pra Colocar O De Normal E Vem Cá O De Normal Última Aqui Ficou Ai Bom É Assim Que Tá Ficando O Começo Bom Vamos Ver Aqui Agora Telhado Primeiro Pessoal Coloquem Peguem A Madeira Laranja De Acacia Acacia É Word Pranks E Vem Trazendo Fazer Meio Que O Teto De Laje Nada Tão Difícil Acabando Acabando A Laje Bom Deixa Eu Colocar Um Se Bem Que Não Precisa Não Vai Trabalhar Muito Aqui E A Dona Teia Tá Fazendo O Que Aqui Deixa Eu Pegar Dona Teia Vem Vendando Até E Fica Aí Tá Ficando Escuro Aqui Time 7 20 Bom Agora Aqui Pessoal Só Vem Trazendo As Procet Assim Aqui Também Aqui Não É Bem Simples Essa Casa Aí Ao Contrário É Eu ia Falar Ao Contrário Daquela A Primeira Casa Que A Gente Fez Mas Não As Duas São Muito Simples Só Tem Que Ficar Meio Que Preocupado Com As Proporções Pra Ficar Uma Coisa Maior Que A Outra Ou Tiver Faltando Bloco Colocar Bloco Diferente Tomar Cuidado Com Isso Aí Sim A Doblin Dobrinha Até Fazer Tipo Uma Pirâmide Aqui Aí Tá Deu Até Deu Até Forma Já Nossa Casinha Rúxica Essa Casa É Rúxica Mas É Bem Moderna Viu Não Vamos Dizer Moderna Mas Ó Essa Casa Que Tá Show Caraca Aí Só Vou Pôr Uma Vou Pôr Uma Madeira Aqui De Apoio Só Pra Ser De Apoio Pra Colocar Os Degraus Degraus Se Você Tiver Na Experiência De Colocar Degraus Não Precisa Fazer Esse Suporte Que Que Eu Fiz O Nome Certo É Suporte Ó Pessoal Tá Saindo Aí Também A Come Deixa Eu Pô Aqui Também Ó Pessoal Saiu Aí O O Episódio Seis É O Episódio Seis Da Série Survival Se Você Não Viu Ainda Por Favor Vai Tá Na Descrição Só Deixa Seu Like Aí Bacanudo E Se Inscrever No Canal Que Vocês São Minha Motivação Aí Pra Continuar Fazendo Esses Esses Vídeos Aí Porque Hoje Hoje Já Tá Difícil Crescer No Youtube Ainda Mais Que Minecraft Que Tem Muita Gente Fazendo Vídeo De Minecraft Então Fica Difícil Mas Cresce O Melhor O Que Vai Tá Lá Em cima Vai Ser O Melhor Vamos Ver Eu Mesmo Faço Esses Vídeos Aí Por Motivação Mesmo Que Nessas Férias Aí Também Não Tá Tendo Nada Pra Fazer E Meus Amigos Me Recomendaram Também Gravar Vídeo Assisti Youtubers Também É Um Amigo Meu Me Recomendou Taser Craft Comecei A Assisti Achei Show De Bola Assisto Todos Os Dias Agora O Jazz Ghost Pra Mim O Melhor Um Dos Melhores Construtores De Minecraft Aquele cara Bagace Se construindo Se você não Ver O vídeo Dele Ainda Dá uma Procurada Se eu escrever Jazz Ghost Que você vai Achar O primeiro Resultado Eles fazem Uns Vídeos Louco Mesmo Bem Da Hora Eu Mesmo Me Espero Nele Pra Gravar Vídeos Assim Não Acho que Ah Vamos ver Aqui Vai Sobrar No Meio Aqui O que A gente Pode Colocar Vamos Ver A gente Podia Usar Algum Slab Tipo Vamos Ver Que Tem Slab De Madeira Vamos Testar É Até Que Fica Legal Vai Ser Isso Aí Assim É Até Que Ficou Legal Esse Telhado Bom Essa É a Forma Da Casa Ruxa Mas Eu Não Curti Isso Aqui Velho Sinceramente Deixa Tirar Aqui Eu Acho Que Eu Acho Que Eu Deu A Forma Que Eu Queria Tipo Assim Vou Colocar Oi Colocar Degraus Aqui Degraus Assim Vamos Ver Se Essa É A Forma Que Eu Quero Saiu Vou Quebra Isso Aqui Ah Quebrei A Braque Errado Sim Boa Aqui Podem Colocar O Slab Que A Gente Usou Lá E Pronto Agora Vamos Dessa Profundidade Aqui Ó Não Sim Tá 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 Certo Assim 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 Aí Agora Tá do jeito Que eu Quero Que eu Queria Na verdade Assim Ah Por isso que eu não gosto de trabalhar com essas escadas Bom Vamos ver Aqui Aí Bom Eu acho que mais um Só mais um Assim Pra cá agora E aqui A gente Podia Colocar Algum É Eu acho que aqui Também Sim Não É Não Precisa Disso Aqui Só que Aqui Ó Slab Aqui E Assim Que eu Tornando Aqui A gente Coloca Um Broco E Aqui Slab Não Dá É Não Dá É Dessa Forma Ficou Legal Eu Não Curti Isso Aqui Não Sinceramente Bom Pensar Qual ficaria Legal Aqui É Assim Tá Bom Só Colocar O Acerto Aqui Ó Vou Fazer Uma Coisa Muito Muito Tudo Porque Também Não Precisa É Uma Casa Rústica Quebrar Aqui Aqui Bom Dois Aqui Quebrar Aqui E Aqui Só Colocar O Painel No meu caso Eu escolhi Esse Você pode Escolher Qualquer Um Aqui Ó Ei Dona Teia Falei Pra você Saí De lá Hein Hein Falei Pra você Saí De lá Responde Hein Fala É Não Então Vem Vai Ficar De Cachigo Agora Porque Saiu Daqui Eu não mandei Sai daqui Vai Vem De Cachigo Agora Ficando escuro De novo Time Sete Vinte Boa Bom Praticamente A casa A casa Rústica É isso Aqui Agora Aqui Dá pra Colocar Três Aqui Vamos De dois Assim Pula Dois Mais Dois Pula Dois Dois É Nós Vamos ver Aqui Assim Bom Deixa Assim Mesmo Aí Vocês Arrume Do jeito Que Vocês Preferirem Agora Agora É só Colocar O Painel E Tá Pronto Nossa Casa Rústica De novo De novo Pronto Bom Pessoal Essa é Nossa Casa Rústica Ok Vamos Fazer Uma Tipo Uma Assim Tipo Uma Calçadinha Assim Daquele lado Lá Também Casa Caipira Essas Casas Aqui São Outro Nível Como Diz O Mike Quando O Cara É Quando O Cara É Bom É Outro Nível Bom Essa É Casa Rústica Uma Casa Rústica Bem Daorinha Tá Bom Vamos Dá Aí Ó É Tá Legalzinho Aqui Tipo A Calçada Aí Entra Aí Tem Pouco Espaço Mas É Assim Mesmo Casa De Fazenda Bom Pessoal Esse Foi O Tutorial Aí Se Você Estiver Gostando Dessas Tutorial De Casas E A Ser Survival Deixe Seu Like Por Favor Se Inscreva No No Canal E É Isso Valeu Falou E E E E E E E Fui